Beleza, começar a segunda parte do vídeo, que agora é finalmente fazer a composição. Que a gente vai usar para isso o Fusion, o outro software que tem uma versão gratuita. Ela é um pouco limitada, mas ela é muito pouco. São poucos recursos que vão, pelo que eu vi, vão diferenciar o Fusion que é pago do gratuito. Até o momento, para as coisas assim simples que eu tenho precisado, o Fusion tenha atendido. Beleza, vamos começar. Ctrl, barra de espaço, abre ali a tela, para a gente começar a carregar ali algumas coisas. Esse menu aqui também pode ser acessado por aqui, Tools, aqui em cima. Beleza, Ctrl, barra de espaço, eu vou adicionar um shape 3D. É um objeto. Olha, eu nem vou utilizar o shape 3D. Eu vou começar já com um objeto. Melhor. Vamos lá. FBX Mesh 3D. É esse aqui. Ele abre já essa janela para a gente selecionar o, vamos dizer assim, o modelo, o do objeto. Vamos lá, vamos ver aqui o que eu tenho que estar. Em vídeos, Track, está aqui o objeto. Beleza, carreguei. Vamos aqui em Show, eu prefiro que mostre aqui em Tiles. Vamos ver aqui Timeline. Timeline subiu para mil. Depois a gente vai ver quanto que tem para ajustar a timeline ali. Eu gosto de deixar sempre ela bem ajustada. Vamos para um Merge 3D. Esse Merge 3D tem a função de pegar dois objetos 3D e uni-los. Então, isso aqui eu vou clicar aqui, vou ligar aqui a saída desse objeto, o quadradinho é a saída. Vou ligar aqui. Um cuidado para que... É, input 1 e aqui seria o input 2. Agora, eu preciso de uma câmera 3D. Show Tiles. Vou ligar a saída da câmera aqui. Aqui começa a questão da animação. Por enquanto, o que eu tenho lá é um objeto, olha lá, a câmera e o meu objeto 3D. Está muito grande o meu objeto, mas tudo bem por hora, que é o barco que está ali, que eu carreguei ali. Na câmera agora, eu vou carregar aqui, vou importar aquelas informações do MyScript. Vamos lá. Está em Vídeos, Track, Info.ma, Open. E vou dar um OK. Tem que estar tudo isso selecionado, menos esse último aqui. Beleza. Agora, vai mostrar para mim, aqui na tela, vamos ver, o caminho que a câmera fez. Na verdade, ela não fez nenhum caminho, né? Como a gente viu lá no vídeo, ela virou da esquerda para a direita. Ela fez um movimento só. Ela não se deslocou, melhor dizendo, né? Beleza. Então, carregou, né? Ali. Agora, a gente vai... Antes, vamos ali na timeline, está vendo o quê? Quantos frames tem aqui? Vamos ver aqui. Esse shape. Nós vimos lá, nós vimos lá, que tem... Quantos frames? 351. 351. Então, já vamos dar uma corrigida aqui, diminuir isso aqui para 351. Quanto menos frame, melhor. 351. Deixar perto, senão eu dou um zoom para ficar mais preciso. Beleza. Vamos lá no flow. Agora, a gente vai adicionar o que eles chamam de cloud. Point cloud. Nuvem de ponto. Essa nuvem de ponto também foi gerada pelo aquele mesmo arquivo. O TGA. Vamos em vídeo, que está em track aqui. Por isso eu chamei de informação. Porque ela tem informação do movimento da câmera e dos pontos que foi mapeado. Beleza. Vai carregar os pontos. E agora eu vou ligar essa saída também no merge. De modo que... A gente pode agora ver os pontos que foi mapeado pelo software. Estão bem distante, mas é assim mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou empurrar esse objeto, que é o barco, lá para frente. Vou pegar aqui o eixo e vou levar ele lá para frente. Se eu jogar aqui um quadradinho desse em uma tela, vai aparecer o que eu estou fazendo. Então aqui é a visão. Vamos ver se a gente consegue ver lá. O barco está lá no fundo. Depois a gente vai otimizar isso daí. Beleza. Agora, eu vou adicionar aqui a textura desse barco. Para fazer isso, eu vou lá. Uma textura que a gente baixou. Vou jogar aqui na tela. E vou conectar essa textura no barco. E ele vai mudar para essa textura que eu selecionei. Olha lá que bacana. Vamos lá ver a nossa timeline. Arrumar ela. Esse loader, ele vai ficar mesmo 351. Pronto. Vamos voltar aqui para o flow. Beleza. O que a gente precisa agora é compor a cena. E a cena é em 2D. Por isso a gente vai precisar de um merge normal, não 3D. Mas um merge 2D. Show tile. E eu vou ligar essa saída aqui no merge. Ah, eu não posso ligar diretamente. Porque aqui é uma saída 3D. Então, eu tenho que renderizar essa saída. Para que ela vire 2D. Essa saída aqui. Então, agora eu consigo jogar no renderizador. Que joga no merge. O merge vai ter uma parte da frente. Foreground e o background. Essa imagem, esse barco aqui, não é background. Ele é foreground. Beleza. Beleza. Liguei. Agora, eu quero o background. Que é justamente a cena que fica lá no fundo. Ele renderizou aqui automático. Aqui já mostra para mim. A cena. Para eu adicionar aquelas cenas. É só pegar aquele Stargrafile. Pegar o primeiro deles. E jogar aqui na tela. Ele já vai chamar de vídeo, inclusive. Ali para mim. Ótimo. Vou pegar a saída dele. E ligar nesse merge. E vai aparecer. Se eu pegar esse foreground. E jogar ali. Vai aparecer o barco. Dentro da cena. Não ficou muito boa essa textura. Mas não tem problema. Vamos jogar aqui. Esse renderizador 3D. Selecionar o barquinho aqui. E tentar movê-lo. Está aqui. Primeiro eu vou diminuir o tamanho dele. Vamos diminuir. Talvez. Vamos pôr 0.2 aqui. Vamos abaixar o barco. E vamos jogar lá na cena. Perto dos pontos. Isso vai ser renderizado. Porque eu estou gravando vídeo. Eu estou gravando com um programa. Que consome bastante memória. Olha lá. Pronto. Jogou lá. O barquinho lá. Muito bem. Agora. Que eu já tenho o barco na cena. Eu vou lá na minha timeline. Fazer os ajustes. Diminuir ali um pouco. Esse loader está certo já. 351 também. Vamos para o meu workflow. Beleza. Vamos tentar aproximar aqui um pouco. O barco. Ele tem que ficar. Ou o objeto. Ele tem que ficar. O mais próximo. Desses pontos. Porque daí ele vai seguir esses pontos. Justamente. Vamos trazer um pouquinho para frente. Perto desse ponto aqui. Como se ele estivesse ali mesmo. Aqui nessa margem. Beleza. Para finalizar. Para finalizar. Você control. Backspace. Space bar. Eu vou. Fazer um saver. É um salvador. Que vai salvar o arquivo. Aqui eu vou escolher. O nome do arquivo. Que eu quero. Por exemplo. Vou chamar de bolt.mp4. Como eu coloquei mp4. Ele vai automaticamente aqui. Ele vai configurar. Olha lá. QuickTime Moves. Já vai fazer a configuração. Eu não quero áudio. Nesse. Nessa. Nesse. Vamos dizer assim. Nessa experiência. Que a gente está fazendo. Somente mesmo. O vídeo. Não vou mexer em nenhuma configuração aqui. Vou pegar a saída. Nesse vídeo. Vou jogar aqui nesse. Saver. Que a gente criou. E agora. É só a gente vir aqui. E clicar. Vamos ver lá. Como que está a sua timeline. Beleza. Só a gente clicar aqui. Em renderizar. Ele vai perguntar para a gente. De que frame é que frame. Eu vou colocar aqui. Que vai até o 351. Porque eu já sei que. É a quantidade de frames. Que eu tenho. E clicar aqui. Em Start Render. Vai iniciar a renderização. Assim que estiver pronto. Eu mostro o resultado. Assim que estiver pronto. Não. ... E aí... Não.